Ok. Vou casuzar, música nova. Acabei de fazer a melodia. Vamos tentar. Vamos tentar. Até porque nem champião segurou a barra. Você não vale um barão. Você não vale um barão. Você viu o meu olhar, interpretou errado. Eu queria um jantar e você ligou o rádio. Não aguentei a soledão por estar ao seu lado. Você não vale um barão. Você não vale um barão. Você não soube me amar. É sempre essa mesma babaquice. Você não soube me amar. Já me cansei dessa chatice. Mas não peço batata frita, não. Só torce o meu coração. Fique aí com sua babaquice. Mais uma vez vai me deixar na mão. Você não vale um barão. Você não vale um barão. E você não vale um barão. Tchau.